Oi, pessoal! Bem-vindos de volta ao Wondershare Recovery, que é um software de recuperação de dados projetado para recuperar arquivos de diferentes dispositivos de armazenamento. Bom, eu vou começar o episódio de hoje fazendo uma pergunta. Você já se perguntou por que os arquivos de imagem digital, geralmente, são armazenados com extensões diferentes, como JPEG, PNG ou JPG? E, mais importante, como eles diferem um do outro? Bem, se a resposta for sim, você não está sozinho. Muitas pessoas não sabem por que diferentes câmeras e smartphones usam extensões diferentes para armazenar imagens. Mas a boa notícia é que é muito fácil entender esses diferentes formatos de arquivo de imagem e aprender o seu significado. No episódio de hoje, apresentaremos alguns dos tipos de arquivo mais comuns e as principais diferenças entre eles. Mas, antes disso, inscreva-se no canal Wondershare Recovery para não perder nenhuma atualização. Agora, antes de nos aprofundarmos nos diferentes tipos de formatos de arquivo de imagem, vamos primeiro entender por que existem tantos formatos de arquivo diferentes. Dispositivos digitais só entendem código binário de uns e zeros. Eles não são capazes de realmente entender as imagens e, portanto, esses arquivos não são apenas uma imagem. Essa imagem, então, ela deve ser convertida em código digital para ser armazenada em um arquivo digital. Mas por que existem tantos formatos de arquivo? Bem, as fotografias podem ter uma enorme quantidade de dados e isso pode tornar os tamanhos dos arquivos muito grandes, o que nem sempre é muito prático. E olha só, muitos formatos compactarão os dados em um único arquivo. No entanto, enquanto alguns compactarão todos os dados, o que é conhecido como compactação sem perdas, alguns formatos serão chamados de formato de compactação com perdas. O que significa que grandes quantidades de informações de pixels são realmente deixadas de fora do arquivo para reduzir ainda mais o seu tamanho. Agora, há também a questão da compatibilidade, pois nem todos os dispositivos são capazes de ler determinados formatos de arquivo. Agora que você já sabe que as imagens precisam ser armazenadas em um formato dedicado, vamos então nos familiarizar com os diferentes tipos de formato de arquivo usados para armazenar imagens digitais. O arquivo JPEG ou JPG recebeu esse nome porque foi desenvolvido pela Joint Photographic Experts Group. Esse é o formato mais comum usado para armazenar fotos, pois ele é suportado por praticamente todos os dispositivos digitais e funciona muito bem para fotografias. Em geral, o JPEG é um formato compactado com perdas. JPG, na verdade, é a mesma coisa que JPEG. Realmente, não há diferença além da letra E. Quando o JPEG foi desenvolvido pela primeira vez, o Windows só podia aceitar três caracteres para nomes de formato de arquivo. Então, o JPEG teve que ser reduzido para JPG. Desde então, no entanto, as coisas evoluíram e agora tanto o Mac quanto o Windows são capazes de exibir mais de três caracteres. E é por isso que, às vezes, você pode encontrar JPEG ou JPG, mas ambos são exatamente o mesmo formato. Se você é um fã das redes sociais e adora compartilhar memes no Twitter ou no Instagram, então você já está familiarizado com o que são os GIFs. Ao contrário do formato JPEG, GIFs ou Graphics Interchange Format é uma compactação sem perdas, portanto, não descarta nenhuma informação de pixel. No entanto, ele foi originalmente desenvolvido para criar coisas como gráficos e logotipos, em vez de fotografias, de modo que os arquivos só podem armazenar até 256 cores diferentes, em vez dos 16 milhões de cores dos arquivos JPEG. O formato GIF também permite que várias imagens sejam salvas em um único arquivo, que são, então, repetidas para criar uma animação, que é mais comumente vista hoje em dia no formato de memes nas redes sociais. As imagens PNG geralmente têm um fundo transparente. Esses tipos de imagens são usados para armazenar itens como logotipos e banners que precisam ser exibidos em uma camada de cor diferente. Agora, como os PNGs têm um fundo transparente, o esquema de cores do gráfico específico permanece consistente e não perde nenhum detalhe. Além disso, os arquivos PNG não possuem perdas por natureza e, portanto, mesmo se você os editar ou compactar, não perderá a qualidade da imagem. O PNG é, essencialmente, uma alternativa superior ao GIF em termos de gráficos, pois armazena mais cores, sendo compactado com mais eficiência para tamanhos de imagem menores. No entanto, ao contrário dos GIFs, os PNGs não permitem animações. Os arquivos BMP, mais comumente conhecidos como imagens de bitmap, são um formato de arquivo de imagem do Windows que armazena dados na forma de pequenas grades retangulares e os arquivos BMP são capazes de armazenar dados em 16, 24 ou 32 bits. Normalmente, os arquivos bitmap têm um tamanho de arquivo maior, mas ainda podem ser compactados sem perder a qualidade. TIFF ou TIFF é um tipo de arquivo que se concentra principalmente em ser de alta qualidade, mas ele não é um tipo de arquivo muito comum. Bom, esses tipos de arquivos não perdem a qualidade, mesmo que você os copie e salve novamente ou os comprima várias vezes. No entanto, a razão pela qual eles não são comumente usados, especialmente em sites, é que eles podem ser muito lentos para carregar devido ao seu tamanho enorme. PSD abre a versão de documento do Photoshop. Os arquivos PSD são usados para armazenar projetos do Adobe Photoshop e só podem ser abertos se o seu computador tiver um Photoshop instalado. Em geral, pessoas como designers usam documentos PSD para compartilhar os seus projetos com as suas equipes, pois tem os principais benefícios de poder salvar camadas e componentes separados de imagens, bem como todas as edições que foram feitas. Muitas câmeras digitais e smartphones hoje em dia oferecem a opção de salvar imagens em JPEG ou RAW. Agora, quando você tira uma foto, há uma enorme quantidade de dados registrados pelo sensor. Se você estiver salvando em JPEG, a câmera descartará muitos desses dados que não são visíveis a olho nu. O formato RAW, no entanto, é uma versão menos processada de uma imagem digital e retém todas essas informações. Geralmente, os fotógrafos preferem capturar imagens em um formato RAW, pois dá muito mais escopo em termos de edição. Durante a pós-produção, eles podem, por exemplo, colorir a imagem com muito mais eficiência usando um software como o Lightroom e, em seguida, tornar a imagem muito mais atraente visualmente. O formato RAW, no entanto, não é facilmente acessível sem um software de edição especializado, como o Lightroom, por exemplo, de modo que os fotógrafos geralmente salvam a imagem finalizada e editada em um formato muito mais padronizado, como o JPEG. Já que a gente está falando de imagens digitais, vale ressaltar que a exclusão acidental de fotos é provavelmente um dos maiores pesadelos para qualquer criador de conteúdo, fotógrafo ou até mesmo um usuário comum. É possível perder fotos devido a vários motivos diferentes, como falhas do software, do SSD, corrupção do arquivo de memória ou até mesmo um vírus. Se você estiver em uma situação semelhante, usar ferramentas de recuperação de dados, como o Recovery, pode te ajudar bastante. O Recovery é um software de recuperação de dados repleto de recursos que suporta milhares de formatos de arquivos. Agora, se você perdeu arquivos JPEG ou imagens RAW na sua câmera digital, esse programa vai te ajudar a recuperá-los sem problemas. Primeiro, instale e inicie o Recovery em seu sistema e, em seguida, selecione o local de onde o arquivo foi perdido. A recuperação começará a verificar o local selecionado e exibirá uma lista de todos os arquivos encontrados na tela. Agora, seja paciente, pois esse processo pode levar alguns minutos para ser concluído. Após a conclusão do processo de digitalização, selecione as imagens que deseja restaurar e clique no botão Recuperar, que fica no canto inferior direito da tela. Aí é só selecionar o local onde você deseja salvar suas imagens. É isso, a recuperação vai restaurar automaticamente as imagens selecionadas para o local desejado. Então, esse é um resumo do episódio de hoje sobre diferentes tipos de formatos de arquivo de imagem que você pode usar para armazenar as suas imagens digitais em diferentes situações. Eu espero ter esclarecido todas as suas dúvidas sobre os diferentes tipos de extensões de arquivo usadas para armazenar as fotos. Se você achou esse vídeo útil, não se esqueça de deixar o seu like e um comentário aqui embaixo. Ah, e inscreva-se no canal Wondershare para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho